Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente gravar resenha, vídeo resenha da máscara de cílios de dona Lu Ferraz, certo? Então, bom, vocês viram aí, eu usei essa máscara com vocês no vlog, numa live, assim que ela foi lançada e chegou pra mim, eu já usei com vocês, tá? Tô falando da máscara de volume, tá? Ela lançou duas, ela lançou volume e definição, vou deixar o link de compra dessa daqui no caso, que foi a que eu testei com vocês, pra vocês aqui embaixo, tá? Ela vem nessa caixinha linda, maravilhosa de LF Pro, o nome da linha de máscara delas é Up, tanto a Volume quanto a Definition, as mesmas tem o mesmo nome, tá? Aqui no caso é a linha, se chama Up. Ela vem nessa caixinha linda, a embalagem é outro bapho, eu amei, gente, achei mega colorido pra Lu, ela é tão básica, eu nunca achei que ela fosse fazer uma embalagem colorida assim e ficou lindo, tá? E logo que você abre, ela vem nesse baita desse aplicador, que se você souber trabalhar, ele... vou usar minha pele de fundo, ele trabalha muito a seu favor, tá? Algumas considerações, essa máscara quando ela chega, ela chega mais líquida, ela é passível de construir camadas, que é uma coisa que eu como todas as máscaras, mas eu gostei muito. Outra coisa que eu acho muito legal de falar dela é que ela é uma máscara que fica confortável, então eu já fiz três camadas de produto com essa máscara e ela se manteve confortável no meu olho, entendeu? Então vamos começar a fazer a aplicação aqui. Ó, esse aplicador, embora ele seja grande, ele é fácil de trabalhar. Eu não tenho muitos cílios, então normalmente eu capricho quando eu vou sair e tal, eu capricho bastante, tá? Eu não tenho usado tantas camadas assim ultimamente, porque como eu tenho ficado mais em casa e tal, por conta da pandemia e tudo isso, não vi tanta, não vejo tanta necessidade, tá? Mas ó, uma camadinha sem trabalhar nada, fica assim. Eu vou tentar aproximar de pra vocês aí na edição. Ó. Então, o que eu queria considerar sobre essa máscara? Primeiro, eu acho que ela seca relativamente rápido, tá? E o que é bom, porque você consegue criar, construir camadas sem precisar ficar esperando eras e eras, entendeu? Pra ela secar, que eu não sei se vocês sabem, mas se você não espera a máscara, pelo menos dá uma secadinha pra fazer uma sobreposição de camadas, a chance de você ter uma... de você fazer uma meleca no seu olho é muito maior e de você ter um resultado diferente e mais baixo do que ele seria, no sentido de volume e tudo isso, mais baixo que eu digo assim, de entrega de volume, é muito maior, entendeu? Então, eu gosto de fazer uma primeira camada, bem trabalhada e eu gosto de ficar indo e voltando, tá? Ó, deixa eu fazer os dois lados iguais. Lembrando que eu tenho cílios, porém os meus cílios são bem fininhos e ralinhos, tá? Então, nunca vai ter o mesmo... e pequenos também, curto. Eles não são cílios muito longos, assim. Então, uma máscara de volume, pra mim, tem que... pra fazer muito efeito, eu tenho que fazer muitas camadas e é normal, tá? Só a da Bia Boca Rosa aqui é diferente, no caso. Mas, ó. Ó, como ficou. Vou aplicar embaixo, enquanto vai secando em cima. Eu vou fazer mais uma camada. Reparem que eu fiz tudo isso sem pegar mais produto, tá? Uma coisa importante de falar sobre essa máscara é que conforme você vai ficando com ela ao longo das horas, ela sai em pedacinhos. Então, assim, é a tecnologia da máscara que se chama Elastic Film. Então, quando você vai tirar a máscara no banho, ou vai demaquilar simplesmente, você pode vir só com água morna e tirar a máscara primeiro, antes de você retirar a sua maquiagem, ou retirar mesmo com cleansing oil, que é como eu faço no caso, só que você tem que saber que dependendo de como você faz pra tirar, dependendo da massagem que você faz, ela pode te machucar, tá? Por conta dessas bolinhas. Pode ficar parecendo como se fosse glitter, assim, e arranhar um pouquinho. Nada demais, tranquilo, tá? Mas isso pode acontecer. E outra coisa, ao longo do dia, conforme você tá com essa máscara e tal, ela vai caindo em pedacinhos mesmo, no seu rosto. Então, é normal você ver. Não te borra, não acontece nada com você, com o seu rosto, com a sua maquiagem, nada. Mas ela cai esses pedacinhos assim, tá vendo? Ao longo do dia. Eu não me incomodo com isso, tá? Pra mim é tranquilo. Todas as máscaras que eu tenho, agora eu vou depositar aqui, porque eu quero mais produto, tá? Mas todas as máscaras que eu tenho, elas meio que fazem isso, entendeu? Não é, assim, um problema, vamos dizer assim, pra mim. Ó, pra mim isso aqui tá sendo o suficiente de volume ultimamente. E o que é legal é que ela realmente é muito, muito confortável, tá? Então eu já fiz muitas e muitas camadas grossas com ela. E eu não senti que eu tava de máscara. Ela, nesse sentido, ela é bem diferenciada, tá? Não cheguei a fazer cinco, seis camadas e tal, pra saber se ela vai pesar. Mas, é... O tanto de camadas que eu fiz foi suficiente pra não incomodar, assim. E eu gostei bastante desses efeitos. Eu achei que ela entrega, sim, volume. Só, o que eu achei legal nela, ela tem um ponto negativo e um ponto positivo, tá? O que eu achei legal, você consegue construir. Então o que significa? Você consegue ter uns cílios mais naturalzinhos, entendeu? Com ela. Tipo, com um pouquinho de volume, uma coisa discreta. Se você não quer muito volume e tal, você consegue. Como você também consegue fazer um volume power com ela. Lado bom. Essa versatilidade. Lado ruim. Se você gosta do efeito power de... Tipo, de qualquer maneira, de cara. Então você não vai gostar dessa máscara de cara, entendeu? Por conta dela ter essa possibilidade de uma série de formas diferentes de construção. Você pode não gostar dessa máscara. Porque ela realmente não entrega tanto volume de cara. Outra coisa importante de falar é que ela faz esse volume, digamos assim, nova, tá? Essa máscara deve ter um mês que lançou. E eu tô fazendo resenha pra vocês porque vocês já me pediram. Normalmente eu demoro até um pouco mais pra fazer resenha. Porque eu gosto de deixar a máscara encorpar. Nesse caso, eu não tô deixando por conta de vocês mesmo, tá? Mas eu tenho a sensação de que no segundo, terceiro mês, ela vai te entregar mais volume de cara, entendeu? Eu tô aqui na segunda camada ainda. Porque eu gosto mesmo de ficar trabalhando, tá? Como podem reparar que eu não depositei mais o pincel lá dentro. Foram só duas vezes. O que se equivale a duas camadas de produto. Que aqui eu tô só trabalhando o produto que tem no meu aplicador. O que significa que eu não tô... Eu não fiz três camadas de produto, entende? É o mesmo produto que tá no aplicador, só que eu tô trabalhando mais os cílios pra ter um efeito diferente. Então é diferente, tá? De se eu fizesse três camadas, ó. Eu gosto de ficar trabalhando os cílios que eu sinto que fica mais bonito. O que eu gostei dessa máscara é que ela dá um volume com uma certa definição. Mas o fato de definir, ela não perde volume, entendeu? Então isso pra mim é muito precioso. Porque máscara pra mim, que define, mas que você perde volume, pra mim é ponto negativo, entendeu? Pra mim, inclusive, é ponto muito negativo. Porque o mais importante pra mim é volume, é mais importante pra mim volume do que definição, entendeu? Por isso, inclusive, que eu comprei a de volume, não é de definição. Mas aí, realmente, tem que ver como que é o seu cílios, que efeito você gosta e o que você procura. Se você já tem um cilhão, essa máscara pra você vai ser sensacional. Essa aqui mesmo de volume, tá? Ela vai ser sensacional. Ela vai te dar um master volume. No meu caso, que eu tenho cílios ralos, ela me dá volume, só que eu tenho que ficar um tempinho trabalhando com ela. Por que que eu gostei dela e por que eu compraria de novo? Sim, eu compraria de novo. E vou manter, inclusive, ela na minha coleção. Por conta dela ser confortável. Pra mim, eu tenho, assim, bastante sensibilidade nos olhos. Então, é fundamental que a máscara, pra mim, seja confortável, entendeu? É mais importante até do que muito volume. É bem mais importante que ela tenha volume e seja confortável também, do que ela tenha muito volume e não seja tão confortável, entendeu? Então, o que que eu posso falar pra vocês? Eu amei muito essa máscara. Eu não gostei tanto da hora de retirar só. Eu achei que por conta desses pelotinhos, meu olho, no caso, fica um pouco mais machucadinho. Mas aí, é porque também eu não tiro com água morna. Eu já tiro direto com cleansing balm, tá? Mas, eu mais gostei dessa máscara do que desgostei. Pontos positivos. Preço. Ela custa, acho que nem 40 reais. Deixa eu ver aqui pra vocês. Deixa eu confirmar o preço. Mas, se eu não me engano, ela custa, acho que 38. Se eu não me engano. Mas, elas têm volumetria de produto diferente, tá? Cada uma tem uma pegada. Essa é a maior. Então, tem diferença. Deixa só eu achar aqui. O site da LF Pro. Pra gente ver aqui. Vamos lá. Máscara de cílios. A de definição custa 42,90. E essa daqui custa 46,90. Que quando eu comprei, eu comprei no lançamento. Aí, é mais barato. Eu paguei 38, acho, nela. Tá? Mas, pra mim, então. Como eu estava dizendo. Pontos positivos, tá? Ela deixa um volume bonito. Não é um volume tão artificial. É um volume mais usável, assim. Mas, ela deixa um volume bonito, sim. Pode reparar. Tá? E ela é muito confortável. Isso, pra mim, tem uma pontuação diferenciada, sabe? Outro ponto positivo. Ela seca relativamente rápido. É uma máscara muito fácil de você trabalhar. Mesmo com um aplicador grande. Pode reparar que eu tenho... Meu olho é pequeno. E usando aplicador grande, pra mim, super funcionou. Então, pra mim, isso é um ponto muito positivo, tá? Eu acho que ela dá uma entrega de volume mediano. Você consegue fazer, ó. Duas camadas, ó. Tem bastante volume. Eu conseguiria fazer mais camadas aqui, tá? E... Enfim. Eu acho que ela entrega um volume mediano. Nada absurdo. Se você fizer mais camadas, é claro, ela vai te dando mais volume e tudo mais. De modo geral, eu indico. Porque eu acho que é uma máscara versátil. É uma máscara que... O dia que você tá afim de sair só de máscara, você faz... Tá pronto, deu volume e tá bonito. O dia que você quer um volume mais elaborado, é só você sobrepor camadas e super vai dar certo. O fato dela ser confortável, pra mim, é o que mais me faz gostar dela, tá? Eu consigo ficar muitas e muitas horas com ela. Mesmo em dias que eu tô com dor de cabeça, que a sensibilidade dos meus olhos tende a se acentuar. Mesmo em dias assim, eu consigo usar essa máscara. O que é muito ponto pra ela, que realmente a questão da dor de cabeça, da sensibilidade dos olhos, pra mim, realmente é muito grande, tá? E não é porque eu tenho alergia, não. É porque o olho resseca e o meu olho, pelo menos, tá? Fica muito dolorido. Então, eu preciso de uma máscara que seja confortável e essa é. Então, eu indico muito por conta desses pontos todos, tá? Na hora da remoção, que você conseguiria fazer essa coisa de você soltar com água morna e tal, vai depender muito de como você se demaquila. Pra mim, isso indifere, tá? Porque como eu me demaquilo direto no chuveiro, 90% das vezes, então eu já taco direto o cleansing oil. E pra mim, tanto faz se ela vai soltar em gruminhos, como se ela vai soltar inteira, se ela vai me borrar toda. O legal é que se você chorar, você não vai ficar escorrida. Ela não vai ficar... você não vai ficar com a cara preta, entendeu? Então, assim, muitos pontos positivos. Tô bem apaixonada por essa máscara. Vou testar mais, vou usar mais. Testar mais não, vou usar mais. Mas o que eu posso falar pra vocês, que eu garanto, é isso que eu falei agora, tá bom? Ela não sai com suor, nada disso. Bem tranquila de usar. É uma máscara legal se você gosta de ir maquiada pra academia, por exemplo, tá? É uma máscara que vai funcionar. Eu, particularmente, odeio ir maquiada pra academia. Então, eu não vou porque eu gosto de ficar esfregando a cara. Não sou essa blade que não encosta no rosto. Até porque eu suro demais. Então, pra mim, incomoda, entendeu? Me incomoda essa questão de eu não poder encostar no rosto se eu tiver maquiada. Então, na academia, pra mim, não funciona. Mas pra quem gosta, eu creio que ela vai funcionar muitíssimo bem, tá? E é isso, gente. Se tiver faltado alguma informação, deixa aqui embaixo pra mim, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar aqui pra mim que eu vou testar. Eu tenho sempre o maior prazer em responder vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado... Que tenha sido completo pra vocês. Espero que te ajude aí se você tá pensando em comprar essa máscara. Espero que meu vídeo te ajude a decidir se é uma máscara pra você ou não. Certo? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com dois as por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E fui. Tchau.